Hora de dar uma de esperto e subir. É, acho que quem está precisando de uma purificada sou eu. Acho que preciso parar muito, dar um tempo nessa gritada. Às vezes a melhor decisão é cair fora. Nada dói tanto quanto ver uma coisa boa perder o rumo. Acho que preciso parar muito, dar um tempo nessa gritada. A CIDADE NO BRASIL